Oi, incríveis! Vamos falar sobre uma técnica de manifestação hoje que é bem diferente. Essa técnica veio através de uma sessão de hipnose quântica. Se você não sabe, eu tenho feito essas sessões de hipnose quântica. Eu acho que... Não, eu não fiz um vídeo. Foi na época que eu firmei uns vídeos e não postei. Se você quiser saber mais sobre hipnose quântica, como que funciona, como é que são as sessões, vou botar um link aqui na descrição para o site, tá? O que acontece nessas sessões é que a pessoa está canalizando mensagens importantes para a pessoa e muitas vezes vem informações que são importantes de compartilhar. E aqui estamos. Ela começou vendo partículas de luz dourada. Mas essas partículas, a intenção é que você coloque a intenção nessas partículas e ela apontava assim e colocando a intenção. E a gente sabe que apontar, colocar a intenção, cria... É como se fosse você estar enviando energia para aquilo. Então ela fazia isso e ficava enviando a intenção para as células, para as partículas, e as partículas começavam a vibrar. E quando está vibrando, eu imagino, não sei se isso faz sentido para você, mas eu imagino que quando acontece essa vibração, significa que tem espaço, que está aberto para receber, tem uma vibração. Então você começa a enviar essa intenção, imagina as partículas vibrando, aceitando essa sua intenção, e quando você percebe que você enviou essa energia suficiente, você agora vai fazer como se explodisse, causar uma explosão de partículas douradas. E essa explosão de partículas douradas vai para a grade de luz que conecta tudo, conecta as pessoas, a natureza, o planeta, que está em volta de tudo, conectando tudo, vai para essa grade para ser recebido por todos. E quando você está querendo manifestar alguma coisa, tipo abundância, por exemplo, na hora que você faz isso, que você envia para a grade, você está recebendo. E receber junto com compartilhar é super poderoso. E uma coisa que eu tenho usado muito com essa técnica é de imaginar sempre quando eu coloco as minhas intenções, quando eu coloco intenção à noite, eu coloco intenção escrevendo, eu imagino essas partículas como células do meu corpo vibrando e absorvendo, porque na hora que está vibrando, eu imagino que as células do meu corpo estão se sentindo seguras para receber essa nova informação, esse comando, e estão ao mesmo tempo prontas para integrar isso, porque tem esse espaço, que tem esse fluir. Não é poderoso isso? Enquanto eu estou compartilhando isso, você está percebendo que eu estou enviando para você essa vibração, esses códigos, e estou curiosa de saber o que você está recebendo com isso. Como é que você está recebendo isso? O que veio para você de como você vai usar isso? Mais uma coisa que eu queria compartilhar que tem a ver com isso, que tem a ver com esse processo, é de pedir. Isso foi uma mensagem que eu recebi faz um tempo atrás. Essa mensagem foi muito clara, foi direto ao ponto de, você precisa saber disso, você precisa saber que é importante pedir. E esse pedir tem tudo a ver com o que eu compartilhei agora, de colocar a intenção, de falar assim, é isso aqui que eu estou pronto para receber, é isso aqui que eu estou recebendo, e que isso é muito importante. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre colocar a intenção e as técnicas que eu tenho usado sobre isso, e quando você começar a fazer, você vai começar a sentir logo o resultado. Então só resumindo, foi colocar a intenção, abrindo espaço, fluindo, junto com o seu corpo, sabendo que manifestação vem do coração, vem do seu corpo, é você que está criando de dentro para fora. Então você está, lembra disso, que é você com o seu corpo, seu corpo tem uma tecnologia super. Vamos começar a usar isso com intenção. Eu uso a tecnologia do meu corpo com intenção, essa seria uma ótima afirmação para hoje. Eu uso a tecnologia do meu corpo com intenção. Coloca isso aqui nos comentários para você ancorar, receber, integrar, vibrar as células e colocar na grade. Então até o próximo. Tchau!